Olá, imortais! Já de início, peço que dê seu like, isso ajuda muito com a distribuição do vídeo. E se é novo por aqui, ou está retornando, confere aí a sua inscrição, ok? Hoje, vamos para o mundo dos livros de diários de um vampiro, e falar sobre um dos vampiros mais sensuais. Estou falando de Demo Salvatório. Romanços Imortais Demo Salvatório nasceu em 30 de outubro de 1487, em Florença, Itália, durante o período da Renascença, no século XV. Demo tinha tudo o que poderia desejar. Seu pai, conte de Giuseppe, Salvatório, foi um dos principais homens de Florença, e Demo já nasceu rico e privilegiado. Sendo primogênito, ele desenvolveu um relacionamento próximo com sua mãe. No entanto, alguns anos após seu nascimento, sua mãe engravidou novamente, e Stefan nasceu. Mas devido às complicações na gravidez, sua mãe sofreu uma doença, e morreu pouco tempo depois. Durante sua vida, Demo se certificou de estar sempre um passo à frente de seu irmão mais novo. Isso, em parte, tem a ver com o efeito que a morte da mãe teve sobre ele. O próprio Stefan acredita que Demo ocupa pela morte da mãe, e isso causou uma grande ruptura entre Demo e seu pai, que continuou até a idade adulta. Demo se rebelou contra o que sua família esperava dele, e também o que era normal na época, na universidade. Em vez de defender a honra da família, ele se entregou aos seus próprios prazeres egoístas. Depois de algum tempo, ele decidiu que já estava farto da universidade e de suas limitações, e voltou para casa. Onde, naquele momento, tinha uma visitante, Catherine von Schweischald, que estava visitando a Itália depois de uma doença, e por quem Stefan havia se apaixonado. Damon estava intoxicado pela beleza de Catherine, e queria tê-la como sua. Mas também a oportunidade de perturbar seu pai e Stefan era boa demais para deixar passar. Catherine também estava apaixonada por Damon, mas ainda profundamente apaixonada por Stefan, e ela não podia escolher entre eles. Ela, então, contou a ambos o seu segredo, que ela era uma vampira, e compartilhou seu presente com eles. Damon ficou furioso porque ela não escolheria em vez de seu irmão, e exigiu, assim como Stefan, que ela escolhesse um deles. Quando ela não se decidiu, os irmãos foram embora, furiosos, e no dia seguinte encontraram as cinzas de Catherine no jardim. Ambos ficaram muito chateados e culparam um ao outro. Eles, então, lutaram entre si com espadas, e, eventualmente, a espada de Damon escorregou sobre a guarda de Stefan e perfurou seu coração. Quando Damon passou por cima de Stefan, presumindo ver se seu irmão estava morto, Stefan, com suas últimas forças para matar seu irmão, também conseguiu perfurar o coração de Damon. Os irmãos, então, acordaram em seu túmulo alguns dias depois, tendo se transformado em vampiros, pois tinham feito troca de sangue com Catherine. Damon, então, correu para a noite, abandonando Stefan, ignorando os gritos de assombro dos empregados. Infelizmente, sabemos muito pouco de Damon depois disso. Pelo que Stefan diz a Helena, Damon se juntou a um grupo de mercenários e desfrutou do poder que ganhou ao matar pessoas inocentes. Ao longo dos anos, Damon tornou-se mais poderoso e frequentemente ameaçava a vida de Stefan. Mais tarde, Damon aparece em Felschurch, e Stefan, sem saber, foi atraído para lá por Catherine, e a luta por Helena começa entre os irmãos. E a aparência de Damon, por causa de sua relação familiar, tem uma forte semelhança com seu irmão mais novo, Stefan. No entanto, ainda há uma diferença extremamente notável entre os dois irmãos. Enquanto a beleza de Stefan tem uma qualidade pura e inocente, a beleza de Damon é sombriamente sensual, lasciva e até sedutora. Ele também tem uma aura atraente e um comportamento intimidador, dos quais ele está perfeitamente ciente, e ele sabe exatamente como utilizar todos eles para atrair o sexo oposto para ele. Embora sua beleza e seus encantos lhe dessem um enorme ego, bem como uma tendência constante para ser orgulhoso e vaidoso, até Helena uma vez se maravilhou com o quão bonito ele era. Damon tem características faciais perfeitas, maçãs do rosto notavelmente altas e um maxilar e queixo masculinos. Por ser um vampiro imortal, ele tem uma tese pálida, lisa e impecável, embora seu cabelo seja menos espesso que o de Stefan. O cabelo de Damon ainda era uma maravilha de se ver, grosso, liso e preto, que caía e cobria sua testa. E sua textura era descrita como suave e refinada. Seus olhos são pretos como breu, e foram frequentemente descritos como da cor de um pássaro preto ou de um corvo, ou do céu da meia-noite. Bonnie também observou, muitas vezes ao longo da série, que os olhos de Damon eram como um céu noturno profundo e escuro. Em termos de físico, Damon tem uma estrutura óssea forte, embora ele não seja alto. Ele é mais baixo que Stefan. O corpo de Damon é compacto, mas poderoso, com ombros largos e músculos rígidos, e ágeis em seus braços e peitos. Seu senso de estilo e moda é tão sombrio e dramático quanto sua aparência, mas ainda masculino e sofisticado. Ele usa muito botas de couro pretas, jeans pretos, cinto preto, suéter ou camisa preta, e uma jaqueta de couro preta. No entanto, ele também foi visto vestindo camisetas brancas com uma jaqueta de couro preta de vez em quando. Como Stefan, Damon também usava um grande anel de prata de lápis lazuli em um dedo da mão esquerda, que foi dado a ele por Catherine para que ele andasse à luz do sol. Em termos de personalidade, ele é o completo oposto de seu irmão moral e benevolente Stefan. Damon é sinistro, perigoso e geralmente cruel, indiferente e de coração frio. Damon é um personagem sedutoramente charmoso e muito sombrio. Ele é um indivíduo extremamente vaidoso, geralmente mostra uma atitude antipática e indiferente para com os outros, especialmente os humanos. Ao longo dos muitos séculos que ele viveu na Terra, Damon usa tudo o que pode para conseguir o que quer. Não se importando com quem ele machuca no processo. Por causa de sua personalidade altamente vaidosa e egoísta, Damon muitas vezes recorre ao uso de manipulação, ameaças ou coerção direta ou força para conseguir o que quer. No entanto, quando Damon não consegue o que quer, ele recorre a reações extremas de raiva, vingança e intimidação. Além da tragédia de perder sua mãe quando jovem, Damon também enfrentou muitos e vários problemas de abandono e abuso, físico, emocional e mental, causados por seu pai, Giuseppe. Stefan revelou mais tarde nos livros que seu pai costumava abusar, bater e atormentar fisicamente Damon. E que Damon e seu pai costumavam entrar em brigas violentas. Na maioria das vezes durante as brigas de Giuseppe e Damon, Giuseppe sempre estava intensamente bêbado e descontava sua raiva e frustração em Damon. A maior parte do comportamento abusivo em relação a Damon se originou e se tornou significativamente pior depois da esposa de Giuseppe, mãe de Damon e Steph, morrer. Damon tem uma visão bastante superficial sobre o que é o amor verdadeiro. A companheira ideal para ele tem que ser muito forte, muito bonita fisicamente, exatamente como ele descreve a si mesmo. No entanto, apesar de sua natureza altamente intensa, sexual e apaixonada, Damon pode ser capaz de ser romântico, terno e ele pode ser afetuoso. Apesar desse lado terno e romântico de Damon é exibido apenas com Bonnie. Embora repetidamente ele admite odiar seu irmão, mais novo, ficou evidente ao longo da série que Damon de fato ama e se preocupa profundamente com o jovem salvatório. Damon não tem absolutamente nenhum problema em matar humanos inocentes. Não tem remorso por isso e ele não tem qualquer tipo de consciência ética e moral. Ele mata o Sr. Turner, mas afirma que o fez apenas porque Turner puxou uma faca para ele e que foi, portanto, legítima defesa. Ele também não tem nenhum problema em ameaçar e intimidar crianças pequenas, como Damon fez com Margaret, a irmã mais nova de Helena. Desde que Helena cedeu a chantagem dele, nunca se saberá se ele realmente cumpriria suas ameaças de machucar sua irmãzinha. Mas está fortemente implícito que ele fez coisas muito ruins, sinistras e imorais com absolutamente nenhum arrependimento sobre isso e teria pouco ou nenhum problema em fazê-las novamente. Apesar de sua natureza geralmente sombria, além de mostrar alguma preocupação e sentimentos de carinho por seu irmão Stefan, ele mostrou sentimentos por Helena e Bonnie, embora os sentimentos de Damon por ambas as meninas sejam completamente e muito diferentes. Damon tem tanto poder devido à quantidade de sangue humano que ele tomou e consumiu de humanos ao longo dos séculos. Ele é um dos vampiros mais poderosos de toda a série. Damon também acha que possui os poderes antigos, no entanto, não está claro o que eles são. Damon uma vez ameaçou Stefan com eles. Alguns desses poderes são Imortalidade Damon está vivo desde o período da Renascença durante os anos 1500 e por causa de seu vampirismo, ele não pode envelhecer e não pode morrer ou ser morto, a não ser por um destaque de madeira no coração. Superforça Tendo mais de 500 anos e consumindo grande quantidade de sangue humano ao longo dos séculos, a força física de Damon é muito superior aos jovens vampiros e até mesmo ao seu irmão mais novo, Stefan. Super velocidade Damon provou ser extremamente rápido, movendo-se mais rápido do que Stefan poderia acompanhar. Também é visto quando Stefan é sequestrado. Ele pode facilmente ultrapassar Helena quando ela era uma vampira. Super sentidos Damon pode ouvir, cheirar e ver com mais clareza e melhor do que o humano médio. Ele, como Stefan, também pode sentir a presença de outras mentes ao seu redor. Telepatia Damon muitas vezes fala com Stefan telepaticamente. Ele continua isso com Helena, especialmente depois que ela recebe poderes angelicais da vida após a morte. Damon também foi visto usando telepatia com Bonnie de tempos em tempos. Cura Damon concentra seus poderes para curar feridas ou cortes em uma velocidade acelerada. No entanto, quando ele está fraco ou vulnerável, ele não pode fazer isso corretamente. Manipulação mental A habilidade de Damon de persuadir os outros a fazer o que ele quer é geralmente quando ele quer se alimentar. Ele também pode usar esses poderes para colocar outros para dormir à distância. Ele frequentemente usa esse poder em Helena. Mudança de forma Damon pode se transformar em um corvo e frequentemente o faz ao longo da série. Ele até se transformou em um lobo. Atmosinese Damon é tão poderoso que pode controlar pequenos fenômenos climáticos ao seu redor. Muitas vezes tornando-o nublado, para que ele não tenha que lidar com a luz do sol. Manipulação de energia Damon é capaz de manipular o poder ao seu redor e dentro de si mesmo. Ele mostra esse poder de várias maneiras, como disparar raios com as pontas dos dedos. Na série de televisão, Damon é interpretado por Ian Summerheld. Damon permanece charmoso e perigoso como seu homólogo do romance. Mas tem um tom mais leve em relação a sua contraparte do romance. Bom, espero que tenha gostado. E para saber se chegou até o final, deixa aí nos comentários a palavra corvo. E como sempre, até a próxima! Romanços Imortais Música 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 Música